CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Onze horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira. Cristiano Moreira entrando no ar com o Clube da Fraternidade hoje, sexta-feira, onze horas. Mas, Cristiano, seu programa não é meio-dia? É meio-dia. Porém, nesse período eleitoral, os programas que entram no ar ao meio-dia passarão a entrar uma hora mais cedo. Então, já estou avisando. Hoje, Clube da Fraternidade, onze horas. Depois, Evangelizartes, onze e meia. E vou dizer, na segunda-feira, Sorriso na Rio, às onze horas, hein? Não vamos esquecer. Com o horário eleitoral, nós tivemos que fazer um pequeno... Nós não. Todas as rádios e TVs precisaram fazer ajustes. Então, o Clube da Fraternidade está no ar às onze horas, não meio-dia. Só mais à frente é que nós voltaremos para o nosso horário. Quero mandar aqui um grande beijo para a minha querida amiga, Nádia do Couto Vale. Ontem nós estivemos juntos aqui. Não sei não, está ali. Não sei não. Está ali, Fabrício. A Vânia. A Sheila. A Leila. O Clever. O Caio está aqui. Ô, Leila, não briga comigo, não, Leila. Eu e meio-mundo aqui, a gente vive trocando, né? Mas pode trocar o meu nome também. Me chama de Caio, que aí o Caio é mais bonito que eu, vou me sentir até melhor. Tá bom? O Clube da Fraternidade está no ar e você sabe, no Clube da Fraternidade nós prestamos contas ao movimento espírita, a todos vocês que fazem parte deste grupo de pessoas que ajudam a manter a Rádio Rio de Janeiro. todos sabem que a Rádio Rio de Janeiro conta com a contribuição de muitos ouvintes que, ao fazerem o seu cadastramento no Clube da Fraternidade... Vem cá, o Márcio, está ali também, ó. Vem cá, Márcio, aparecer no Facebook, o Márcio conta da parte financeira aqui, ó. Ele que recebe a sua contribuição, vê qual é o banco e presta contas aqui ao nosso gerente administrativo, o nosso Altair Figueiredo. Meus irmãos, então, a Rádio Rio de Janeiro, graças ao Clube da Fraternidade, consegue atravessar esses momentos difíceis, né? Nós estamos com uma campanha no ar, vocês sabem disso, que é aquela campanha no mês de agosto, que termina hoje, né? Agosto, setembro, outubro e novembro. Quatro meses. Cada mês, para quem puder acrescentar R$ 25,00 na sua doação, nesse valor da sua contribuição. Se você contribui com R$ 20,00, se puder, nos meses de agosto, ou seja, hoje é o último dia, né? Hoje, agosto, setembro, outubro e novembro, são quatro meses. Se você puder, você doa R$ 20,00. Se puder, colocar R$ 25,00 a mais, vai nos ajudar aqui no final de ano, pagamento de décimo terceiro, todos os encargos, todas as nossas contas irá ajudar bastante a Rádio da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. E você já sabe, nós estamos divulgando isso já há algum tempo, e a campanha está aí. Se você desejar fazer, como alguns me ligaram e falaram, olha, Cristiano, eu já fiz a minha contribuição, mas eu fiz de uma vez só. A pessoa pôde, né? Em primeiro lugar, a pessoa pôde, graças a Deus ela pôde, e fez a doação de uma vez só, ou seja, ela acrescentou R$ 100,00 na doação. Não estou pedindo que você faça isso, por amor, por favor. É para quem pode, a pessoa pode, ela não quis doar R$ 25,00 todo mês, ela pegou e juntou tudo numa só e fez a doação. Já me perguntaram também, Cristiano, como é que eu faço para acrescentar esse valor no meu boleto? Tem lá no boleto outros, outros, outros encargos ou outros, você acrescenta ali. Se você doa R$ 20,00, você quer participar da campanha com R$ 25,00, vai ali na opção Outros, bota R$ 25,00, faz o somatório, total R$ 20,00 mais R$ 25,00, R$ 45,00. Pronto, está feita a sua contribuição, com o valor que você quiser ajudar. Você que ouve a Rádio Rio de Janeiro e não faz parte do Clube da Fraternidade, mas deseja participar e contribuir, você também pode fazer uma doação avulsa. Muitas pessoas fazem isso também. Cristiano, eu já recebo tanto boleto, eu quero fazer uma doação avulsa. Basta entrar no nosso site, tem lá um banner com as contas bancárias da Rádio Rio de Janeiro, que o Caio sempre coloca. Tem lá, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. Escolha a sua conta, qual é o banco melhor para você e faça a doação, se você puder. Faça a sua contribuição. Quero mandar aqui um forte abraço, já chegou aqui, a Leila me trazendo aqui. A Regina Carvalho de Piedade, contribui com a Rádio há mais de 20 anos, com muito orgulho e prazer. Um imenso abraço a todos da Rádio. Regina, você contribui com a Rádio, mesmo antes de eu nascer, você já contribuía, meu Deus, 20 anos, hein? Que legal, parabéns. Ah, o Cleber tá rindo, porque... Tá certo, Cleber, eu tô brincando. 20 anos como mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, nós só temos a agradecer a você. Eu quero mandar... O Caio tá pedindo aqui pra eu falar o nome das pessoas no Facebook. Eu já vou falar, Caio. Fica me cobrando que eu preciso lembrar, Caio. Ó, mas eu quero falar, porque nós estivemos no quinto feirão, pró-remanso fraterno, na semana passada, no domingo passado, Caio estava lá, a Leila também, e foi um evento maravilhoso, maravilhoso, pró-remanso fraterno, a Uteixeira esteve lá presente, a nossa Cláudia Dutra, diretora de marketing, foi um evento maravilhoso. Todos os feirões lá no centrinho são maravilhosos. Primeiro que o espaço é muito grande, tem vários tipos de barracas, você pode se aproximar daquela que você... Ah, aquela... Na hora do almoço, você escolhe o que você quer comer. Mas eu também quero mandar um abraço pro Grupo Espírita Estudantes da Verdade. Fica em Fonseca, Niterói. Eu disse pra elas que eu ia falar o nome e estou aqui cumprindo a promessa. Silvânia Amanda Vanderleia, tá dado o abraço pra vocês ao vivo aqui no Clube da Fraternidade. E também um abraço pro Fernando Machado, que é o presidente, e pra Andréia Domingues, que é a vice lá no Grupo Espírita Estudantes da Verdade, em Fonseca. Alô, Fonseca, Niterói. Que beleza. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu também visitei o estande do Centro Espírita Emanuel, que fica aqui, olha, deixa eu ver a rua. Ai, meu Deus, eu falei, mas não me lembro aqui. Estrada Caetano Monteiro, 4550, sala 207. Olha só, eles me deram um folhetinho com uma mensagem, e esse folhetinho consta lá. Ouça a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, uma rádio com programação espírita. E o Centro Espírita Emanuel me foi informado que eles estão precisando de doações de quadros, né? Quadros, esses a óleo que as pessoas pintam, e pra quê? Pra angariar recursos, né? Eles usam isso em benefício das instituições e do trabalho que eles fazem. Você pode participar, se você tem um quadro que você queira doar, eles estão precisando de doações. Essa instituição foi criada em 29 de setembro de 2013. 29 de setembro de 2013. Um grande abraço a todos vocês do Centro Espírita Emanuel. Um grande abraço mesmo, porque eles também estavam lá fazendo a parte deles. No programa Movimento Espírita em Foco, às duas da tarde, a nossa amiga Cláudia Dutra receberá a vice-presidente do Grupo Espírita Regeneração, o local onde será o nosso evento musical. Porém, a nossa Eglair, ela virá pra falar um pouco da instituição, pra falar de Bezerra de Menezes, inclusive teve uma homenagem na quarta-feira, né? Acho que foi a data de nascimento de Bezerra de Menezes. A Eglair estará aqui, às duas da tarde, do Grupo Espírita Regeneração, nossos amigos e parceiros, o Walter, que é o presidente. Um grande abraço, Walter. A Cláudia, todos aí do Grupo Espírita Regeneração. O nosso muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a Rádio Rio de Janeiro. E não é pouco, não. Não é pouco, não. Deixa eu ver aqui a Deise. Ah, quero mandar um abraço especial, Clévia. Um abraço especial pra os nossos amigos que sempre estão ligados e ajudam a Rádio Rio de Janeiro de uma forma ímpar. Ímpar. Porque sempre que a Rádio Rio de Janeiro precisou, essas pessoas... Eu vou simbolizar no nome de três pessoas aqui, tá? Como eu não posso falar o nome de todos os nossos mantenedores, esses três representam todos vocês. Porque em momentos difíceis, eles chegaram e ajudaram a Rádio. Salvaram a Rádio. Verdade. Olha, Deise do Flamengo, que tem um grupo de apoiadores. Eles ajudam a Rádio Rio de Janeiro. Sempre que a Rádio Rio de Janeiro manifesta essa necessidade, a Deise. Deise, um abraço grande. Vem aqui, por favor, a Rádio Rio de Janeiro. Traga os seus amigos, apoiadores aí do Flamengo. Para visitar a rádio, nos abraçar, tomar um cafezinho aqui com a gente. Dona Marli de Copacabana também. Um grande abraço forte de todos nós da Rádio Rio de Janeiro. Diretores, funcionários, nós todos, conselheiros e todos os ouvintes. Dona Marli também já nos ajudou e nos ajuda muito, muito. Agora, está faltando um nessa lista. Ele, nesse momento, eu acho que está em Portugal. Nos ouvindo lá de Portugal. Seu Alfredo. Seu Alfredo, que aqui no Brasil mora lá em Caxias, no bairro 25 de Agosto. Alô, seu Alfredo. Não sei se o senhor está em Portugal ou está no Brasil, mas ele está sempre ligado na Rádio Rio de Janeiro. Olha, para vocês três, representando todo o grupo de mantenedores da Rádio Rio de Janeiro. A Deise do Flamengo e esse grupo grande que ela tem de apoiadores da rádio. A Marli de Copacabana, a Dona Marli, querida nossa. Ao seu Alfredo de Caxias, o nosso muito obrigado por apoiar a Rádio Rio de Janeiro em momentos muito difíceis, como agora. Como agora. Em momentos difíceis, porque nós precisamos avançar, precisamos crescer mais, principalmente na parte digital. Precisamos desse apoio com os recursos, mas temos a certeza que no tempo certo tudo chegará e nós conseguiremos crescer ainda mais. para que as pessoas possam entender por que nasceram, por que vivem e por que um dia terão que desencarnar. Olhando aqui no Facebook da Rádio, você sabia que você pode acompanhar a Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook? Temos aqui a Solange Pessoa. Ela diz que... Receba meu abraço. Bom dia. Obrigado, Solange. A Edilane da Glória. Bom dia. Acompanhando a programação. Bom dia. Isso. Deixa eu ver quem mais, Caio. A Débora de Araújo. Também manda. Bom dia. Obrigado, Débora. Silvana Albuquerque Costa. Divulga aí, por favor, um seminário que vai acontecer na Casa Espírita. Discípulo de Ismael, Rua Rio Branco 332. São Gonçalo. Com Henrique Fernandes. Tema. Autoconhecimento. Ô, Silvana. Lógico que a gente divulga. Mas olha, deixa eu avisar a vocês. Nós temos o Informativo Espírita, que faz isso. Basta você enviar um e-mail. Qual é o e-mail, Cristiano? Estão me perguntando ali, ó. O e-mail é informativoespírita.com.br. Você tem um evento espírita, doutrinário, que quer divulgar na sua Casa Espírita? Não precisa mandar pelo Facebook, não. Como a Silvana fez, eu acabei de divulgar. Basta enviar para informativoespírita.com.br. Mande um abraço para o nosso querido Henrique Fernandes. Tá bom? Deixa eu ver quem mais, Caio. Acho que eu estou cumprindo bem essa missão hoje, hein, Caio. Ó, a Cristina Pereira, eu já paguei a boleta de agosto. Que beleza. Muito obrigado. A Silvana Albuquerque, continua aqui. Cristiano Moreira, muita paz. Obrigado. Cristina Pereira, Isolina Povil. A Cirlei Santos, manda sempre um olá. E, Caio, eu não falei o pessoal do WhatsApp, né? A Ângela Fragoso, é a Ângela do Fragoso. Ela, bom dia, amados. Ângela de Fragoso. O Antônio de Cordovil. Alô, Cordovil. Estamos juntos. A rádio é uma das poucas... Hã? É uma das poucas educativa e laica. Parabéns a toda a equipe. No início do mês, a minha contribuição será somada ao valor doado para o fim do ano. Antônio de Cordovil. Antônio, muito obrigado antecipadamente pela sua contribuição. A nossa querida Maria Clarice, de Petrópolis. Bom dia. Foi exatamente isso que ela falou, Cleber. Bom dia. Sempre divulgo a rádio. Sou Fraternidade Oswaldo Cruz, de Petrópolis. Muitos já tornaram... Como é que é? Tornaram cooperador... Ah, muitos já se tornaram cooperadores da nossa rádio. Divulgadora do amor. Olha, Maria Clarice, você me deu um excelente... Um excelente gancho para eu divulgar. No nosso site, né, Caio? No Rádio Rio de Janeiro. www.radioriodejaneiro.am.br Aí, Caio, coloca aqui na televisão aquela área do download. Você vai lá em rádio. Lá no menu em cima tem... Primeira coisa que aparece, o menu lá em cima. Rádio. A rádio. E quando você entra nesse menu, a última opção é... Material para impressão. Aí, quando você escolhe essa opção, aparecem os cartazes que você pode... Quem está no Facebook e está vendo atrás de mim aqui, olha, na televisão... Aparecem os cartazes que você pode imprimir e colocar na sua casa espírita. E com isso você vai ajudar as pessoas que não conhecem ainda a Rádio Rio de Janeiro. Como é que é, Caio? Será que pode? Pode! Quero saber se pode. Deve! Deve! Pode fazer sim, né, Leila? A Leila também está confirmando. Você pode imprimir esse material, colocar na sua casa espírita, lógico, tem que pedir autorização aos dirigentes da casa, e divulga a Rádio Rio de Janeiro. Olha, foi o que fez, eu falei na semana passada, a Sandra Nunes da Tijuca, ela é da Casa Espírita Fraternidade Espírita Amor e Paz. Lá na rua Guapiara, número 9, na Tijuca, onde o diretor, o presidente é o Dr. Ribeiro. Sabe o que ela fez? Ela foi nessa área que eu estou falando para vocês, que está no nosso site, entrando no menu, a primeira opção do menu, a rádio. Lá embaixo tem material para impressão. Clica ali. Ela baixou o arquivo do cartaz, esse colorido que vocês estão vendo aqui atrás de mim, para quem está no Facebook, né? Ou através do nosso site, acompanhando a visualização. Você não sabia que você pode acompanhar pelo site também? Não, não acredito. Você pode, se você não tem Facebook, entra no nosso site. Qual é o site? Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR, opção. Assistir. Ou ouvir. Você pode escolher. Você quer assistir, aí você vai ver a imagem do estúdio agora. Vai ver a televisão atrás de mim. Ou você pode simplesmente ouvir. Vai que você está no seu carro dirigindo. Você escolhe, só ouvir. Lógico que você não vai dirigir e ficar olhando para a tela do celular. Pelo amor de Deus, não faça isso. É, isso é um problema muito sério. Eu tenho visto por aí muita gente dirigindo e olhando a tela do celular. O que é uma coisa proibida e pode causar um acidente grave. Por favor. A Lucimar do Flamengo, ela disse o seguinte. O que é que ela disse? Ela mandou aqui. Tudo de bom, tudo de melhor para a família da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Lucimar. Ô Caio, tem mais Facebook aqui, né? Deixa eu ver. A Yolanda Lopes, um dia abençoado para todos. A Vilma Santos entrou. Quantos ao vivo, Caio? Dez pessoas ao vivo, olha lá. A Marianela. Olá, olá, olá. Como estás? Bien? Muito gusto, Marianela. Deixa eu ver quem mais. Olha, todos vocês que participam aqui da nossa transmissão pelo Facebook. Depois eu entro e respondo todos vocês. Agradeço antecipadamente o carinho de todos pela nossa rádio. nos ajude divulgando, compartilhando e comentando o nosso programa. Não só esse, mas os próximos também. Vai ter o programa do Valdenir, que começa a uma da tarde. Ou, respondendo aos ouvintes, não. Hã? Ouvindo você. É, Caio, obrigado. O que seria de mim sem a ajuda do Caio? Ó, Juliana chegando aqui, não quis aparecer na televisão. Diz assim, Cristina Pereira. O Cristiano, um aviso sobre o pagamento do valor parcelado para ajudar a rádio. Ah, tá. Cristina Pereira. Olha, é o seguinte. Essa campanha é uma campanha que está funcionando desde agosto. Agosto, setembro, outubro e novembro. São quatro meses. Cada mês, a pessoa que pode, hein, Juliana? A pessoa que pode, que quiser acrescentar 25 reais no seu boleto, este é o momento. Agosto, setembro, outubro e novembro. O que vai fazer? Vão fazer, né? 100 reais no total. Mas para você não gastar 100 reais de uma vez, é muito dinheiro, você, se puder, doa, faz a sua contribuição acrescentando 25 reais. Se eu dou 20, eu vou dar os meus 20, mais 25, 45. Se eu puder. Por favor, não tire dinheiro da sua despesa. Outro dia eu recebi uma ligação, já repeti isso aqui. Eu entendo profundamente o gesto dessa senhora que me ligou. Mas ela falou, Cristiano, eu fui sair para comprar meu remédio. Tinha duas contas, ou do remédio ou do clube da fraternidade. Qual você acha que eu fiz? Eu nem vou dizer para vocês o que ela fez. Eu peço a você que você ajude, contribuindo, quando você puder. Porque nós sabemos que o momento está muito difícil. Agora, eu peço a você que pode, né? Você que pode estar nos ouvindo agora, por favor. Por favor. O momento é esse. Se você não quiser doar 25, quiser doar mais, por favor. Porque isso não vem para a gente, não. Nós somos auditados pelo Ministério Público. Entra na conta da Fundação. Não é em conta pessoal de ninguém. Na conta da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Nós somos auditados pelo Ministério Público. Temos as nossas contas aprovadas. Então, o trabalho aqui é muito sério. Muito sério. Você pode vir aqui. Quando quiser visitar a rádio, você vai ver que a rádio é um local simples. Não existe nenhum luxo aqui. Esse estúdio todo, que bonito, vocês estão vendo aqui. Eu já falei isso e vou repetir. Preste atenção. Essa televisão aqui não foi nova, que a gente foi na loja e comprou uma de 50 polegadas, não. Porque a gente não tem dinheiro para isso. Essa televisão ficava numa sala ali em cima. A gente tirou de lá e nós trouxemos para cá. Isso aqui, essa parede, não é de mármore, não. É tecido. Tecido que o Marcílio e o Nelson, com a ajuda do Marquinho, foram no centro da cidade, compraram e transformaram esse estúdio em um local mais bonito, para que você veja uma coisa mais bonita. Mas isso custou muito barato. A televisão nós já tínhamos. Nós não compramos uma TV nova. Nós já usamos aqui e nós já tínhamos. Isso é uma constante dentro da Rádio Rio de Janeiro. Aqui a gente não gasta dinheiro sem pensar 500 vezes antes. Por quê? Porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso. Nós não podemos fazer despesas com o dinheiro que não é nosso. O dinheiro é do contribuinte do Clube da Fraternidade. Agora, você que pode ajudar, o momento é esse. O momento é este. Porque você não está ajudando ao cristiano. Você está ajudando para que outras pessoas tenham contato com o conhecimento da doutrina espírita. Isso, sim, não tem preço que pague. O programa chegou ao final. Acompanhe na sequência Evangelizarte. Lembrem-se que estamos no horário político. Por isso, o programa foi antecipado de meio-dia para 11 horas. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro 20 33 34 35 36 36 36